A minha paz te dou, mas não como o mundo dá, Pois esta paz real, o bem da fé, amigo, É tão somente crer, que posso em ti viver, E a paz será contigo, vida terás em ti. Onde esta paz precisa, não deve duvidar, Pois aceitando a Cristo já, só a paz alcançará. A paz que Cristo traz, é paz que te satisfaz, Pois enche o coração, de voz e alegria, Que nesta paz provar, jamais esquecerá, Busque esta paz, amigo, Busque esta paz e ver, Pode ser paz, amigo, Paz em teu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.